Olá, queridos e queridas. Tudo bem com vocês? Olá, Lara. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, gente. Bem-vindos ao momento de paz. Bem-vindas. Hoje faremos uma nova lição de um curso de milagres. Vamos fazer uma respiração profunda. Pedindo ao Espírito Santo em nós que esteja conosco nesta nova lição. Trazendo toda a nossa atenção a este momento, a este amor. Respira profundo novamente. Trazendo a luz na nossa mente e aquietando o nosso coração. E vamos almoçar esta medida. Lição 138 O céu é a decisão que eu tenho que tomar. Neste mundo, o céu é uma escolha porque aqui acreditamos que há alternativas entre as quais escolher. Pensamos que todas as coisas têm um oposto e que escolhemos aquilo que queremos. Se o céu existe, também tem que haver um inferno. Pois a contradição é o modo como fazemos o que percebemos e o que pensamos ser real. A criação desconhece opostos. Mas aqui, a oposição é parte do que é real. É essa estranha percepção da verdade que faz com que escolher o céu pareça ser a mesma coisa que abandonar o inferno. Isso não é realmente assim. No entanto, o que é verdadeiro na criação de Deus não pode entrar aqui até que seja refletido de alguma forma que o mundo possa compreender. A verdade não pode vir aonde só poderia ser percebida com medo. Por isso, seria o erro de que a verdade pode ser trazida às ilusões. A oposição faz com que a verdade não seja bem-vinda. E ela não pode vir. Escolher é, obviamente, o modo de escapar de que os opostos parecem ser. A decisão permite que uma das metas conflitantes venha a ser alvo do esforço e do dispêndio do tempo. Sem decisão, o tempo é apenas um desperdício e o esforço é dissipado. Gasto sem nenhum retorno. O tempo passa sem resultados. Não há nenhum senso de ganho, pois nada é realizado. Nada é aprendido. Tu precisas ser lembrado de que pensas que mil escolhas te confrontam quando realmente há apenas uma. E mesmo essa apenas parece ser uma escolha. Não te confundas com todas as dúvidas que milhares de decisões iriam induzir. Só fazes uma escolha. E uma vez feita, perceberás que não havia absolutamente nenhum. Pois a verdade é verdadeira e nada mais é verdadeiro. Não há nenhum oposto a ser escolhido em seu lugar. Não há contradição para a verdade. A escolha depende do aprendizado. E a verdade não pode ser aprendida. Só reconhecida. A sua aceitação está em reconhecê-la e ao ser aceita, ela é conhecida. Mas o conhecimento está além das metas que buscamos ensinar no escopo deste curso. As nossas são metas de ensino a serem atingidas através do aprendizado de como é possível alcançá-las, do que são e do que te oferecem. As decisões são o resultado do teu aprendizado, pois se baseiam no que aceitaste como a verdade do que és e de quais são as tuas necessidades. Nesse mundo, insanamente complicado, o céu parece tomar a forma de uma escolha em vez de ser simplesmente o que é. De todas as escolhas que tentaste fazer, essa é a mais simples, a mais definitiva e o protótipo de todo o resto. Aquela que resolve todas as decisões. Se pudesses decidir o resto, essa permaneceria sem solução. Mas ao resolvê-la, todas as outras são resolvidas com ela, pois todas as decisões apenas ocultam essa única sob diferentes formas. Essa é a escolha única e final em que a verdade é aceita ou negada. Assim, hoje começamos, considerando a escolha para a qual o tempo foi feito a fim de nos ajudar a fazê-la. Tal é o seu propósito, santo, agora transformado, pois não tem mais a intenção que tu lhe deste, de que fosse um meio para demonstrar que o inferno é real, que a esperança venha a ser desespero e que a própria vida, no fim, não pode deixar de ser vencida pela morte. Só na morte é possível dar solução aos opostos, pois acabar com as oposições é morrer. E assim a salvação tem que ser vista como morte, pois a vida é vista como conflito. Resolver o conflito é pôr um fim à tua vida também. Fantástico. Esse é o maior medo que enfrentamos. A minha pessoa aqui, individual, separada, eu. Chegar nesse ponto de ver que, para que tudo realmente fique como é, é retirar essa ideia, eu, mim, separado. E aí morre esse personagem do qual dependo para me alimentar aqui no mundo. Completamente limitado. A cada um chega esse momento de desfazer desse personagem que fica choramingando, mendigando, sendo que é completo. Cada um passamos por isso. E é maravilhoso. O outro lado. Que é um só, né? Mas justamente, como o curso mesmo diz, é impossível explicar isso. Não dá para descrever. É uma experiência. De cada um com Deus. Sim. É. Realmente. Essas crenças loucas podem ganhar um domínio inconsciente de grande intensidade. E a mente pode ser tomada por um terror e uma ansiedade tão forte que ela não renunciará às suas ideias sobre a sua própria proteção. ela tem que ser salva da salvação. Ameaçada para estar segura e magicamente armada contra a verdade. E essas decisões são feitas sem que se esteja ciente, a fim de mantê-las em segurança e sem perturbações, à parte do questionamento, da razão e da dúvida. O céu é escolhido conscientemente. A escolha não pode ser feita enquanto as alternativas não forem cuidadosamente vistas e compreendidas. tudo o que está velado nas sombras tem que ser erguido à compreensão para ser novamente julgado e, dessa vez, com o auxílio do céu. E todos os equívocos de julgamento que a mente tenha cometido antes são abertos à correção à medida em que a verdade os descarta por carecerem de causa. Agora, não tem efeitos. Não podem ser ocultados pois o fato de que eles não são nada é reconhecido. A escolha consciente do céu é tão certa quanto o fim do medo do inferno. Quando esse é retirado do escudo protetor da inconsciência e trazido à luz, quem pode decidir entre o que é visto claramente e o que não é reconhecido? No entanto, quem pode falhar em fazer uma escolha entre alternativas se apenas uma é vista como valiosa e a outra como uma coisa inteiramente sem valor que não passa de uma fonte imaginária de culpa e dor? Quem hesita em fazer uma escolha como essa? E nós hesitaremos em escolher hoje? Escolhemos o céu ao acordarmos e passamos cinco minutos nos assegurando de que fizemos a única escolhação. Reconhecemos que estamos fazendo uma escolha consciente entre o que tem existência e o que nada tem a não ser uma aparência de verdade. O seu ser o seu pseudo-ser ao ser trazido ao que é real mostra-se inconsistente e transparente na luz. Agora, ele não contém nenhum terror pois o que foi feito para ser enorme vingativo impiedoso por estar cheio de ódio exige a obscuridade para que o medo possa ser investido nele. agora é reconhecido como apenas um equívoco tolo e trivial. Antes de fecharmos os olhos para dormir esta noite reafirmamos a escolha que temos feito a cada hora do dia e agora damos os últimos cinco minutos do nosso dia a decisão com a qual acordamos. A cada hora que passou declaramos mais uma vez a nossa escolha num breve momento de quietude dedicado a manter a sanidade. E finalmente encerramos o dia com isto reconhecendo que só escolhemos o que queremos. o céu é a decisão que eu tenho que tomar vou tomá-la agora e não mudarei a minha mente pois é a única coisa que eu quero. uma escolha só uma escolha é só isso que nos é pedido uma escolha nada mais qualquer mais sim uma escolha e estaremos no céu desfazendo toda esta miragem Namastê Namastê